Chama! Chama Caste! Chama! 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 Chama Caste! Chama! 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 Chama Caste! Macho, o povo mais desafinado que peido dentro d'água, né, macho? Nós fomos viver cantando, moria muito de forma. Tu é doido, mais um chama Caste, olha o cenário. Moção, por que é que tu não faz um chama Caste no estúdio da Rádio? Qual a diferença, o cenário? Os açudexés, os açudexés, cidade aqui atrás, os barreiros, graças a Deus, tudo verde. Tamo aqui na Fazenda, Poço das Pedras, gravando mais um Chama Caste, abraçando o Bruno Muniz, doutor Paulo Muniz, aquele abraço mesmo pra trás. Pode exagerar! A Poço é do quarto de milho. Pé, na boca, é Poço da Pedra, passou a volta e vai lá, deixa lá. Simbora! E o Chama Caste está no chão. Eu começando aqui, o que é isso aqui? O Chama Caste, a gente junto, os amigos, e quem tá aqui com nós hoje, já já vem dançar aqui atrás, é o Ferinha. Ele tá aqui, o Ferinha vem só aqui dançando aqui, até a gente vai cantar uma música sem cantar, senão o YouTube corta, só assim. Tu vai ver o traje dele, a elegância máxima. O moço é do Flamengo. É, ó o Zão, o Zão. É, Flamengo. Chama, chama, invadindo o meu próprio Chama Caste pra lhe dizer, tu gosta de futebol, de vôlei, de luta, de Fórmula 1. Ei, o que tu pensar mais de um mundo esportivo? Pois então venha pra uma aposta, ganha o melhor sete de apostas esportivas do Brasil. Ai, melhores cotações, cê encontra aqui. Tá aí com réu um pouquinho, tem desculpa, mas não, agora cê aposta a partir de um real. Ei, o melhor ganhou, o Pix cai na hora na tua conta. Acessa aí, aposta ganha ponto bec, tu se diverte, hein, já ganha dinheiro. Em nome também de um rei do bolão, a sua sorte, vai mudar a loteria Aldeota, essa é a minha, trinta e cinco pessoas, já ficaram milionários. A gente entrega seu jogo pra todo o Brasil. Cê faz com a gente, a gente manda entregar. Fortaleza, região metropolitana, nas nossas motos próprias, todo o Brasil. E no mundo todo, a gente manda pra você. Vem ficar milionário também, loteria Aldeota, a sua sorte, vai mudar. Continua aí, eu chamo a Cash, pensa na fuleira, as medonhas, a cunha, a dália, a rocha. Ferinha do forró, nosso grande Chico Bestafera. Ai, desculpe, eu tô achando que esse cordão tá muito pesado, tá botando tua titela pra frente, né, machu? Ele pendou ao peixe de mora. E outra coisa, e esse botão também se torar cega ou não cega? Cega, viu, moçã? Tá brincando, ferinha. É meio que é uma batida de um trem, hein. Cadê a mão de pau, se tu tá paciência porque quer guardar, mas tu opita. Ferinha, obrigada pela presença. Desculpe ter lhe visto. Como diria mamãe... Vou me assustar, velho. Eita, gota serena. Como diria mamãe no auge de sua educação, se tu tivesse ido embora ontem, fazia dois dias que tu tava em casa. Eita, gota serena. Eita, gota serena. Só me lembro de pai. Ei! Pai era um spinote, machu. Pai não era bruto, não. Se amostrava. Não virou estoró. Estoró na tarro. Estoró na tarro. É um negócio misturar com estrogonofe e matador de otário. Estoró na tarro. Carvalho. Meu nome de Café Maratá é o melhor café que há. Já sabe quem tá com nós aqui. Muito obrigado, Café Maratá. Nós tamo... Chama, papai. Carvalho. Ei, uma vez. Carvalho não. Ei. Ele quer o que? Quer cavalo não. Olha, pai, pai. Era tão... O pai brigava com mãe. Então disse que quando eu ficar rico, eu vou acompanhar um tarro por tarro, uma fazenda. Ele ficava com aquilo na cabeça. Na Mega Sena. Na Mega Sena. Na verdade, ele foi dormir na rede. Mas quando der fé, pai, sentou o rabo no chão. E tu sabe que o que lasca véia é a queda. E queda de rede é mais perigoso que... Maraca vai logo a espinha. Maraca, sabe o que foi? Ele disse, eu sonhei que eu joguei na Mega Sena. Aí tava aqui, aí comprei pra mim uma BMW. Ele disse que vinha com mais de mil na rua pro Dentro de Moraes, macho. Aí ele vinha aqui e quando viu um corno, velho, frescou na frente dele. Ele botou o pé no freio com toda a força. Aí tu já viu o cachorro sonhando, o cachorro... Já viu um cachorro sonhando andando de bicicleta? O cachorro fica sonhando fazendo assim? Já viu o cachorro? Mas do jeito que ele pegou... Pedalagem. Ele sonhando, do jeito que ele tacou o pé no freio, ele fez assim com a perna. Aí o calcanhar entrou num buraco que tinha na rede. A rede abriu... O rabo do chão. A rede abriu de fora. A rede abriu de fora e fora ele tacou o rabo no rei do chão, mano. E o velho, faz o mastruz. Olha, tu abre uma cerveja caracu, né? Que é aquela cerveja preta, preta. Vai bater no local. Tu acredita? Vó toda semana inventava uma queda para tomar uma daquela, mano. A carrava viciada. Tu é tudo. Olha, vó dirigia rim. Rim. Era mais rim que água de salsicha. Rim. É. Virou sabe não. Olha, tu já tomou água de salsicha? Aquilo é rim. Água de salsicha? É louco é, meu chão. Olha, água de salsicha. A caixa aí dá sabe o quê? Dá queimadeira. Se eu segurei, eu vou rodear. Não, meu chão é foda. Salsicha já não presta. E chá de salsicha? Água de salsicha. Aquela água receita, mano. Virou, esse é um terceiro, né? Aquela água amarela de salsicha. Vó, vó, vó dirigia rim. Aí vó pegava o carro pra ir comprar pão pra passar. Ela nem carteira tinha. Dirigia rim. Aí, mas quando ela saiu, aí ligaram o papai. Seu Zé, que sua mulher acabou de chegar com o carro aqui na oficina. Ela entrou na oficina. Aí o pai disse, não pode fazer o serviço que eu pago. Aí o cabra disse, e o muro que ela derrubou? Já o bebê disse no muro. Ih, rapaz. Ele pensando, viu? Seu Zé fez igual teu pai. De maiores dormidões ou não? Ih, rapaz. É muita fuleiragem. E ela não deixou aqui por trás. Não, ela acabou de entrar aqui na oficina. Aí disse, não pode fazer o serviço que eu pago. Não, meu senhor. E o muro que ela derrubou? Introvivência de muro e tudo. Ué, doido. Dirigia rim demais. Rapaz, de acordo com a tua mãe e teu pai... É piloto de furo. É a coisa daquele bicho bruto que não atende ninguém. Sem futuro, mas tu é doido. Aonde ele saiu? Lá em Cachoeira do Sapo. Ah, meu Deus, eu nunca vi um lugar para ter tanta coisa. Tem coisa, viu, Zé? Tá pensou, Jaguinho? Então. Ali tem de tudo, viu? Já não saiu dançarino de lá, mas o resto... Lá tem bombeiro. Mas lá tem um hospital lá. Aí pai uma vê, levou uma pancadinha na cabeça, que pai é meio doido, sai olhando para o chão para ver se acha prata, moeda, sabe? Pai só anda olhando para o chão. Parece que ele está procurando... É que não foi, que não é para ver se... Pai chega em casa, pai achando nota, moeda, prata. Que de primeiro nós chamamos moeda de prata, né? Aí pai toda vez chegava em casa achando dinheiro. Aí o colmo, sabe o que o colmo disse? O pai é virado da conta, né? O pai disse, ó, Zé, cuidado. Enquanto você está achando dinheiro, tudo bem. Agora se com mais de maria chegar aqui com essa história que está achando dinheiro, você toma cuidado. É, tem um negócio de chifre. Ei, aí pai andava, parecia que ele estava procurando nem de guiné, nem de capote, ele andava olhando para baixo, sabe? Aí, mas quando foi, uma vez ele levou um bato, aí caiu, não sabe, caiu no chão. Aí ficou preocupado que ele bateu com a cabeça, aí levaram para a casa de saúde. Aí quando chegou lá, o médico tornou, ele tornou, né? E o médico disse, eu vou fazer um teste para ver se ele não está bilolado, né? Mental do juiz, despombalizado. Aí o doutor Murilo disse, tudo bom, senhor? O senhor estava chegando do sítio, foi, eu estava andando e tudo. Estava vendo minha propriedade, vendo os bichos, os carneiros. Aí ele, os carneiros, ele disse, me diga uma coisa, se eu tiver cinquenta carneiros e fugir quarenta, fica quanto? Aí ele disse, não fica nenhum. O senhor está errado. O senhor está doido. Aí cinquenta, fugir quarenta, fica dez. Ele disse, doutor, já vi que o senhor não entende nada de carneiro, porque se tiver um fugindo, os outros fogem tudo. Não fica um. O senhor pode entender de medicina, mas de carneiro, o senhor não entende de fuleiragem nenhuma, mano. Quando faz um carneiro, faz o resto de ima, mano. Não é não? O boi neló, não vai e o mal rebanho. É, tu é doido, mano. Ah, isso aí o teu pai entende, viu? O pai, uma vez, tinha uma bodega, sabe? Que ele botou para competir com o seu Paulo. Aí seu Paulo pegou o ar, seu Paulo começou a vender os produtos mais baratos. Aí quando chegou lá, se liga, era uma doida que tinha lá, que ela bebia muito, agora era arrumada. Pensa numa... Márcia, ela era reboculosa, quartuda, corpinho de violão, sabe? Aquela mulher extra, que você olha assim, as... Top das top. Ai, eu nesses carnes. Sabe, quando ela passava, o povo dizia assim, tu está convidada para ir cagar lá em casa. Ela tinha uns quatro caras com isso. Que tomou a gojura? Não, era quartuda, ela. É reboculosa. Era o patrimônio desenvolvido, uma testa de fússia, um corpinho assim, um de pilão, sabe? Quando ela era nova, a mãe dela não passou talco, não. Botou farinha lá, que a macha aí cresceu e tudo. Ah, Mário. Adubou. Quer ter ficado rançoso. Ih, assim, igual o pneu do fússia. É, parecia curura quando vê sal. Aí, macha, ela chegou em São Paulo. Ela era... A macha, ela era boa demais. Aí, ela chegou lá em São Paulo, nua, nua, nua em pelo. Aí, São Paulo olhou assim. Diga. Bota aí para mim um litro de cana. Aí, São Paulo botou e ficou olhando assim, espantado, né? O velho, aí ela disse. Que foi? Nunca vi uma mulher nua, não? Eu disse, não, já vi. Mas eu estou querendo ver de onde é que a senhora vai tirar o dinheiro para pagar essa cana. Mulher nua, mano. Mulher nua, mano. E aí, você respondeu de baixo, né? E aquela que os cabatazes deitados, a mulher botou o vestido. Foi, mas foi lá quando ia passando. Dona era... Cabete estava bêbado, mas no chão. Aí, ele peipou, peipou. Mais embriagado que é ele. Eu já disse essa história aqui. Aí, peipou no chão. Aí, quando vinha Dona Diascí e Dona Maria ir para a igreja. Aí, ficaram com pena. O bichinho deve estar em uma ressaca monstro, morrendo de sede. Eu disse, mulher, eu tive uma ideia. Ela vinha com aqueles vestidões para a igreja, para a missa. Aí, ela botou o vestidão assim e urinou na cara dele para ver se ele tornava, né? Mas, aí, quando ela começou a urinar para matar a sede, ele fez assim. Aí, abriu um olho. Aí, ela fez. O que foi? Está estranhando a água? Eu disse, não. Estou estranhando. É os bestos desse cano. Ah, o C10 Chico. O C10 Chico. Estava sem beijo. Eu imagino que estava bem desesperado. O beijo dela estava desempensado, velho. O beijo estava massacrado. O C10 na banquera. O C10 Chico. Tu quiser ver a C10 Chico, tu vai para o outro chama que é o que nós fizemos, né? A C10 Chico. É potência. Mas era assim, porque a vida de casal, você sabe que casamento não é fácil, né? Porque você sabe que, por exemplo, um cavalo, ele abre o olho com quanto tempo? Nasceu um cavalo. Com tantas horas, já abriu o olho. Um gato, parece que passa três dias para abrir o olho. Um gato demora. Um dia. É. Cachorro. Cachorro. Cachorro, uma semana para abrir o olho. Já o ser humano, o homem, só abre o olho depois que casa. Demora muito tempo, é? E se lasga, né? É verdade. E se lasga. Aí, macho. Agora sai. Pai casado com mãe. Aí, pai ficava dizendo puia, dizendo lorota, na frente dos amigos para se amostrar. Aí, mãe brava que só os pés da burra. Aí, mãe disse, é. Eu acho um absurdo esse negócio. Vocês ficarem falando mal da soga. Aí, pai disse, é o Tula. É o Tula. Eu nunca falei mal da sua soga. Eu só falo mal da minha. Que é a mãe da mulher dele. Eu nunca falei mal da sua soga. Eu só falo da minha. Porque a soga dele é a mãe da mulher dele. Tá falando do mesmo jeito. Vai lá, né, moção? É. A dele. Tu é doido, mano. Não dá pra mim café não. O pô tá ventando. Hã? Tá ventando, não dá pra mim café não. Dá até a bota, é? Dá até a boca toda. Ei. Tá briscando eu. Eu me lembrei agora que a gente em programa de rádio. Faço rádio há 26 anos. Você acompanha o programa de rádio todo dia aí. É o seguinte. Lá no meu interior, em Caxeira do Sato, tem uma rádio chamada Gata Maga. Isso. É a rádio Gata Maga. Vocês sentam se tá aí. Rádio Gata Maga. Aí depois o seu Severino comprou, o seu Severino Rambo comprou a rádio, mudou a rádio pra rádio poeira. Foi uma época. Foi uma época. Uma época que deu uma seca. Uma seca medonha, a rádio poeira. Uma seca medonha, cara. Rádio poeira, transportando para você notícia, tecnologia e a poeira no meio do mundo. É, andando feito poeira. Aí, macho, tu sabe que lá no interior, quando o caba sai de uma cidade pra outra pra fazer um negócio, vender um cavalo, vender um animal, que não consegue vender um animal, ele ficou o quê? Ficou enganchado. Por exemplo, Biró foi vender uma garrafa de café e aí ele chegou lá em Caruaru, não conseguiu vender. Aí ele liga pra mulher e diz, mulher, não vou voltar hoje não porque eu fiquei enganchado com o negócio do café, que não fiz o negócio, ficou enganchado. Aí o exercício foi fazer um negócio em outra cidade, foi vender um jumento. O exercício foi vender um jumento. Chegou lá, o caba botou preço, aí deu pra trás. Aí deu pra trás e não fechou o negócio. Ele foi pra rádio pra dar notícia pra mulher, naquela época não tinha telefone, não tinha nada, pra mulher escutar na rádio, a M, a notícia, que ele não ia vir pra casa pra ela não ficar nervosa. Aí ele disse, atenção comadre Filimina, exercício está aqui na rádio e manda avisar aqui, não vai voltar pra casa hoje porque eu fico enganchado no negócio do jumento. Aí o negócio era a compra do jumento, né? Ficou enganchado. No negócio do jumento. Olha o chapéu, hein? É fuleiragem. Passou a informação direita. Tu é do... Esse exercício era bruto, mas esse exercício arrumou quatro quenga. Um encargo da cabarela, tinha uma quenga na cidade. Aí as filhas descobriram. Aí as filhas massinhas chegam e falaram, pai, muito bonito. Nós descobrimos que o senhor está cheio de rapariga no meio do mundo. Bem novinha, essa rapariga só quer seu dinheiro. Aí ele disse, e sua mãe também, no dia que eu deixar... No dia que eu deixar dar dinheiro, ela me deixa tudo ir. Não é sua vela não. E sua mãe também. Tem um dinheiro lá para não fazer a feira. E o café? Nem escapa alguma. Não é de perimbular a Fortaleza? Já me der arrumou essa bolacha de Fortaleza. Alô, grupo M Dias Branco, patrocine nós aqui. Patrocine a contato da Fortaleza, filha da... Educação, olha diz Mias Branco. Sua bolacha. Olha a bolacha de sede. Como é o nome do grupo? Olha diz Mias Branco. Alô, aí vem Júnior. Veja a pronúncia certa do grupo. Alô, seu Rafael. Veja a pronúncia certa do grupo. M Dias Branco, como é? M Dias Branco. Pronto, muito bem. Rafael Leão. Ahm. O Aras Primavera. Primavera. Vem da velocidade. Tá bom, para, para. Deixa eu dizer tu. Ei macho Hugo, o Gão, não sabe? Hugo, o irmão do Rafael, o Gão, o grandão, tudo aí estripado. Aí macho ele casado e tudo com a esposa. A esposa ele aí vivia bebendo, farriando, dando pinote, a maior fuleira. Já a esposa zangoso. Não, a esposa zangoso com ele. Aí disse, olha, eu tô cansada de sair. Você tem a calma, minha filha. Hoje é o meu aniversário e você com isso aí. Se não, tem a calma. Eu vou lhe dar aquela Mercedes que você queria. Eu já mandei encomendado. Eu não quero, não. Se não, eu vou mandar você uma viagem para a Riviera Francesa, para você passar um mês lá. Eu também não quero, não. Eu vou comprar uma Ferrari para você. Ela disse, eu não quero. Você quer o quê? Ela disse, eu tava pensando em me separar. Eu disse, minha filha, eu não tava pensando em gastar tanto dinheiro não. Porque a separação é logo a metade. O que é? Entra sem nada. Entra com o quê? O tio de eleitor. E o Sheba. E o Sheba. E o Edson. É, como ela. Leva tudo. Direito lá na trem, porra. Macho, eu me lembrei disso aí. Na casa de Frederico Fonseca. Perna fina e bunda seca. Ele jogava ele, piaba, o povo, tudo em lá. Estou aqui com o ladrão uma vez. Esse tem ladrão que é audacioso. Ele não quer só roubar, não. Ladrão malandro. Olha, os cabos saíram da casa dele e foram para a casa de praia. Os pais dele, ficou ninguém na casa dele. Aí o ladrão pulou a casa, merendou, comeu bolacha creme crack, biscoito recheado. Roubou umas coisas que tinha lá. Sabe o que o ladrão fez? Cagou dentro do liquidificador. Botou, ligou e deixou ligado. O bicho estranhando merda no teto. Passou o dia todo o liquidificador ligado e jogando fezes. Até na baixa da água. Macho, tem ladrão que é o cão, não é não? Aí, macho, uma vez, entrou um ladrão, macho. Lá na casa de Gonçalo. Aí Gonçalo dormindo, a mulher dele também. Aí o ladrão entrou, macho, aí botou a faca aqui. Eles dormindo, o ladrão entrou. Pé de lama, bem devagarinho. Aí botou a faca aqui. E aqui, se cortar, falpa o louro, né? Nem o pebo aguenta. Falpa o estado. Aí botou a faca aqui. Aí a mulher dele acordou, se assustou, ele disse. Falei, pá, diga seu nome antes de morrer, que eu só matei a pessoa depois de saber o nome. Aí ela disse, meu nome é Marley. Aí ele disse, eu vou lhe poupar, que isso era o nome da minha mãe. Aí pegou, botou a faca no marido dela, Gonçalo. Aí foi assustou, se assim, acordou e disse. Diga seu nome antes de morrer. Aí ele disse, meu nome é Gonçalo, mas o povo aqui me conhece como Marley. Ô, gente, para não morrer. O velho disse que o nome dele era Marley. Mudou na hora o nome dele. Será que tu ficou com medo de morrer, hein? O nome é Gonçalo, mas o povo me conhece aqui como Marley. Isso é a famosa ré do Monza. Acaba de dar uma ré medonha, não é não, mãe? Eu me lembro do nosso grande Codô, Codô, negão. Codô, porque ele montou uma loja, sabe? Aí o cara chegou lá para comprar umas máquinas dessas de bomba, para puxar água dos açudes. Aí quando chegou lá, foi. Aí chegou lá, fez. Eu gostei dessa aqui. Aí disse, Codô, o senhor aceita cheque? Ele disse, não sendo o meu, eu aceito. Será que o cheque dele prestava, hein? E o cara ligava para ele. E o cara ligava para ele. E o cara ligava para ele. O cara ligava assim, Codô, negão. Ele disse, Codô, negão, tudo bom? Márcio, é para avisar que teu cheque aqui do Banco do Brasil voltou. Aí disse, Márcio, ele é desse jeito. Ele não para em canto nenhum. Ele não gosta de estar parado. Ele gosta de estar andando. É o cheque cigano. Ei, eu não. Tu acredita que tem o cara lá, que não pode ter jeito. Ele não recebe não dele, não. Não, quando o cara vai, vai dar o prêmio da vaquejada. Ele ganha o cara, só tem o teu cheque. Não, o meu, não quero. Mas se tu não quer o teu sinal, eu quero o dos outros. O meu Deus sai. Porque ganhou. Será que tem o homem ligeiro, não? Tu é doido, mano. Se liga, na raquete tem o cheque forrador. Ninguém bota ele na carriola. Rapaz, mas quem sabe aqui é o que é o fiocioso, não é não, mano? Tu é doido, mano. Tem uma cigarra no pé, em cima da pé, tá? Ei, tem um cabalá, mas, no meu interior, que ele corria vaquejado, ele. Ah, terra? Alberto. A gente chamava ele de vela, que tinha um bigode ruivo. Aí, mas... Rapaz, faz o seguinte, você tem como fumar só dez cigarros por dia? Ele disse, tenho, sim, senhor. Aí, está certo, vai. Quando foi semana seguinte, ele com aquela mesma tosse, sabe? Tosse velho de cachorro pra morrer. Aí, rapaz, não estou entendendo. O que está fazendo é piorar. Diminua pra cinco cigarros? Você consegue, eles conseguem. Aí, foi tudo. Aí, quando voltou na outra semana, aí, foi que voltou ruim mesmo. Aí, doutor, mas, rapaz, eu não estou entendendo, não. Vamos fazer o seguinte, você agora vai ter que deixar de fumar. Você consegue ficar sem fumar? Eu disse, consegue, eu nunca fumei, não. Eu comecei a fumar porque o senhor mandou. Ele chamou pra tosse de fumante, todo mundo achava que ele fumava. Umas três carteiras, ele disse, fume só dez. Aí, ele disse, não, eu consigo. Aí, na outra semana, só cinco, vai diminuir isso. Você consegue deixar de fumar? Não, eu nunca fumei, não. Eu comecei que o senhor mandou. É muito acelerado, né? Porra, é doido. Nunca fumou, eu vou botar logo nas dez. Foi? Ah, tá, velho. Até não tem nada por dentro. É. O pulmão dentro. Como é, hein, pai porreto? O quê? Tu já correu com gente que corria com cigarro no bico? Já, já. Foi, não? Conta aí pro povo. Tá, doido. Na hora, o caralho deu um freio. A Tetei só corria com cigarro no bico, Tetei. Antigamente era? Não, Tetei não, pô. Tetei corria com cigarro no bico. Tetei corria era, 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 João Vaqueiro. Era, pô. João Vaqueiro, Tetei. Quando nós cigarros, era um boró. Terra quente, corre. Marzinho, dedé, leopoldo. Tudo corre. Não sei como se... E tem uma espécie de boi, bota aqui, ó. Ah, boi. Ah, boi. Ah, boi. Parece que deu tambor. E não solta não, cigarro no caixa. E dá uma lourada, derruba o boi, aí. E não solta do bico. Porque é boró. Cigarros de caipora. Ah, é, é. Agora tem aqui, aqui chega até o canto preto. Ixi, mano. Ixi. É o pacaia. Não, não é pacaia não. Pacaia é manso. É o boi. É o caipora bruto mesmo. Lá dá na piraca o fumo. Vixe, é o espoca pulmão. Tu é doido, menino. Soltamos aqui, chega tacando os beijos. Ele bota de manso, o cigarro só solta meio dia. E já. Ei, tu sabia? Ei. O velho Noro era viciado. Era desse jeito. O Noro? Aí quando chega a gente, ele era retato, porque o caba não tinha nada. Aí o caba chegava, aquele caba pedia, me dá um cigarro aí. Ele olhava e dizia, tu fuma. Aí o caba dizia, eu fumo, mas não trago. Ele dizia, pois traga. Aqui está acabando com o meu. Ele queria dizer, não traga de tragar. Ele fuma aí, não traga. Era pra dele, fazia sozinho. E saltava. Se não, eu fumo, mas não traga. Põe, traga. Está acabando com o meu, filho de um égua. Tem caba que é desse jeito, né? Só sempre pra pedir, me dá raiva, dá fé. Quer o fogo, também quer. Aí eu vou jogar assim, ruxa. Jogar assim, ruxa é um pavô, viu? Ei, mas tem caba que é desse jeito. Mas o Manefeli, é lá do meu interior, sabe? Quem? Manefeli. Já o final do Manefeli, já está de osso branco. Aí o final era desmantelado. Não tem algum osso preto. Não, mano. O final do Manefeli era... Era mais? Não. É o final do Manefeli. É o primeiro. No final do Manefeli, tinha quatro mulheres. Aí tinha um caba de filho. Mais desmantelado, que galope de cabrito novo. Caba desmantelado, sabe? Desmantelado, cachaceiro, arruaceiro. Aí morreu. Deus, o tempo, bota no bom lugar seu. Eu e ser gente minha por muito tempo. Aí, machê, ele estava lá, tinha morreu, não sabe? Aí lá no velório, o povo passava pra tomar um cafezinho, negócio, conversar. Aí, quando chegou lá, Dão Mião. Aí, Dão Mião gostava muito de falar no velório. Aí disse, Deus, bote no bom lugar. Aí, a viúva sentada aqui com os filhos, tudo isso. Deus, bote no bom lugar. E o caixão assim. Deus, bote no bom lugar. Esse grande homem. Exemplo de pai de família. Grande cristão. Aí, Dão Mião gostou com o filho dela. Vai ver se é seu pai mesmo que está dentro do caixão. Não está nem confiando mais no velório. Exemplo de marido. Grande cristão. Grande, eu sei, isso aí não é seu penhá. Vê se é seu pai que está dentro do caixão. Ele não. Não. Esses elogios todinho. Nem bote escapou. Vai de irmão que tem lá de só moleque. Olha, que Deus bote no bom lugar esse grande homem. Exemplo de pai. Cristão maravilhoso. Vai ver se é seu pai que está mesmo dentro do caixão com esses elogios. Não é para ele, não. Tu é doido, mano. Eu quero o defunto. Ué, é doido. Esse elogio todo não era ele, não. Ué, é doido. Eita, né, velho fuleiragem. É que conversa com os amigos é assim, né, macho? A gente está na resenha, com o Biró, com o Tiaguinho, com o Papo Reto. Aproveita e segue aí o canal do Biró, o Nego Biró Oficial. Segue ele aí. Segue também no Instagram. Conteúdo todo dia para vocês. Segue o Tiaguinho também. Tiago Anaão. Você segue aqui no Instagram com a gente. Tudo que ele faz, um ruído. Casou-se. A maior festa do São João foi Tiaguinho e Vanessa. Pediu a esposa em casamento. Não foi, Leandro? É. Fizou ali a vez de uma prata de um real. Potência, macho. Foi o show do manufrago. Foi. Parou o São João de Carmaru e gravata. A Tiaguinha está ficando preta. Vamos fazer o juramento do dedinho. E está o termindinho. Ele não tem o juramento do dedinho? Aí se eu palmar a mulher dele, se eu palmar a dona Severa. Aí sabe o que é que ele fez? Tirou a chapa. Olha o mantinho deles. Mulher já que tem um tal de juramento do dedinho. Aí ele botou um copo com água. Porque aqui usa dentadura tem um copo com água. A chapa, né? Aí ele botou o copo com água. E ela o copo com água. Disse, não. Aqui para eu mostrar que eu sou doido por você. Depois de 50 anos casado. Nós vamos fazer o juramento da chapinha. Aí botou a chapa. As duas chapas no copo d'água só. Olha, mano. Tu é doido. E aí quando a gente veio aqui, tinha um cachorro morto. Tinha muito o quê? Urubu. Urubu. No tempo que os bichos falavam, um urubu. Tava dois urubus. No tempo que os bichos falavam. É o novo. Não era o tempo que os bichos falavam. O tempo de crise. É, o tempo que os bichos falavam. Aí tinha dois urubus. Aí foram para o restaurante. Os dois urubus. Aí um urubu disse, eu gostaria de um prato de bosta com muito alho. Aí o urubu disse, não, eu quero o meu com prato de bosta, mas sem alho. Aí o garçom disse, por que você quer sem alho? Ele disse, não, porque eu vou namorar e eu não quero ficar com mau alho. Que coisa cheirosa. É, meus portinhos, obrigado aí. Em nome de Autopave, os melhores seminovos do Brasil. Meus carros são de lá. Vai para lá, multimarca. Os melhores seminovos, Autopave, Autopave. Em nome de loteria, aldeota, o rei do bolão. Você sabe, quer ganhar, aposte já. Vá para lá, recebe em sua casa, bolão de altas dezenas. Trinta e cinco pessoas já ficaram milionárias na loteria, aldeota, o rei do bolão. Entrega seu jogo em casa, em nome de Café Maratá. O melhor café que há. Ei, já, já, a gente está de volta. Toda semana tem chama-cast com esse cenário, com meus amigos, irmão do coração, minha equipe topada para vocês. Rezinha de amigos, para levar alegria. Vocês ficarem mais alegres do que trigêmeos em busca de fogueira. Muito bem. Uma vez, vem cá, por favor. Para terminar, ferinha do forró, dando grau aqui com nós. Aqui, ó, ferinha do forró. Aqui, ferinha do forró, macho. Aqui, vai. Ferinha do forró, macho. Não é, ferinha do forró. Vai, vai. Ferinha do forró. O personal style dele, você siga ele que você vai ver. Quem veste o ferinha, o cordão do ferinha, a calça rasgada dos cachorros do ferinha, os pisantes do ferinha e o principal, o cabelo do ferinha. Se assanhar, morre. Viu? Muito bem. Então deixa assim mesmo. É um cabelo, ouça. Cabou-se. Uhul. E segue lá o meu canal, ferinha do forró. Ferinha do forró oficial, o canal dele, siga lá e o Instagram, ferinha do forró. E o meu que não falhou no meu? O teu é o Papo Reto. Diferente não. Siga o Papo Reto no Instagram e no canal. Quanto é o teu canal? Já tem curva, né, Buraco? José do Papo Reto. José do Papo Reto. E no Instagram, José do Papo Reto. E o seu slogan é? Diferente não. Estranho. Ô, cavalo. Abre não. Guarda-chuva. Vá. Eita, gota serena. Tá pegando fogo. Tô pila.